Boa noite amigos, boa noite é um prazer, uma honra imensa estar aqui nesse momento maravilhoso com cada amigo aqui na Secretaria Independência da nossa Secretaria de Cultura e parabenizar a todos os funcionários, todos os colaboradores, os nossos amigos que tanto lutaram pelos artistas e em nome da minha amiga WA eu agradeço a todos os funcionários, todos aqueles colaboradores que nos ajudaram para que esses projetos pudessem ser apresentados, serem concluídos muito obrigado, uma abração a todos quero agradecer também a presença do nosso presidente da Associação Cultural Maestro Marinho Franco o Maruzito, a Pedrinha, a Vitória, muito grato pela presença ao Marcelinho, nosso abraço, nosso carinho e também ao Cidinho aqui, que nos dá dando aquela força querido músico, maestro Cidinho, o tabachista, o baterista, enfim, professor e também o Paulinho, o outro grande professor, baterista também da percussão muito obrigado gente, e vamos em frente com a nossa antiga celesta que às vezes faz falta para a gente, não é? é um samba, um time, uma vitória de mesa, um samba do noite ilustrado que a gente vai começar aqui, uma seleçãozinha de 3, 4 sambinhas e vamos, na sequência aí, crescendo para outros ritmos também vamos lá, 1, 2, 3 meninos Jurei que não ama ninguém Para você não chegar E foi chegando com pra amor Jurei que não ama ninguém Para você não chegar Jurei que não ama ninguém Para você não checando fui checando E foi uma vez Vô可愛i Aí, seu olhar, seu olhar Depois, sua mão na minha luz A tua dedica, meu pai Você desenhou o coração Jurei, não é só quem Mas você vem por chegando Por chegando, não é só quem Jurei, não é só quem Mas você vem por chegando Por chegando, não é só quem E eu tô olhando Aí, seu olhar, seu olhar Depois, sua mão na minha luz Tá coitando, eu não falava Eu não falava, eu não falava Na toalha de ver Você tá coitando Você, com meu coração Sei que vou morrer, não sei o dia Levarei saudade a Maria Sei que vou morrer, não sei a hora Levarei saudade a hora E não falava, que tem bem A tua dedica, eu não falava O que me Ch parei que vou morrer, não sei o dia Não leva de saudade a Maria Sei que morreu ansiosa Nem vai saudar a Maria Quero morrer em uma balança Canta-se, pã, 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 mãe Vai cá, tem seu filho E eu morrer em uma balança Canta-se, pã, 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 pã Vai cá, tem seu filho E a mãe, a mãe, a mãe Canta-se, pã, pã, pã Canta-se, pã, pã, pã Canta-se, 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 pã Beza, culpa boa agora E a minha história Da meio do meu fim Prendo o meu coração a sua grande ar Jogaria o olho meu penar Jogaria o olho meu penar Triste madrugada foi aquela E eu perdi meu violão Jogaria o olho meu penar Jogaria o olho meu penar Jogaria o olho meu penar Não pedi nada pra ela Nem cantei o meu penar A canção A canção Para que se ama Sai do meu coração Dizendo assim A briga da vela amor A briga da vela E eu sou a vida do meu amor A mim A briga da vela amor A briga da vela E eu sou a vida do meu amor A briga da vela 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 amor Então gente, é uma alegria muito grande estar aqui, neste momento maravilhoso, Casa Rio, lei maravilhosa, o Blanc, esta força para os artistas do Brasil, não só de Malanópolis, mas do Brasil inteiro. Um baiãozinho agora, não é? Um baiãozinho pode ser, um baiãozinho pode dizer, não é? Pode ser aí, Casa Branca, não é? Casa Branca é o maior. Vamos lá, um, dois, três. Tudo bem o que elebra, o mesmo! O que é tamanho que o dia está onde eu perguntei? O que é tamanho que o dia está onde eu perguntei? Música 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 Fechou? Muito obrigado Amigos, muito obrigado pelo carinho A atenção, muito obrigado Pela presença de todos vocês Obrigado a todos que Colaboraram, que continuaram Marcelinho, Lá o Imar Maravilhoso projeto Que fizeram de tudo e muito mais Para que Esses projetos que concretizassem Que todos nós, artistas da cidade Pudéssemos ter O acesso aos recursos Da lei ao divulgamento Muito obrigado Marcelo, muito obrigado Lá o Imar, obrigado José Roberto Mulher, pessoal da Secretaria De Cultura, todas vocês, da equipe da Filmagem Muito obrigado pelo carinho Cidinho, muito obrigado Paulinho, muito obrigado São músicos De grande gabarito Eu quero agradecer também aqui a presença Do nosso presidente da associação O Maruzito, a Pedrina A Vitória e também ao meu neto O João Pedro Que está conosco aqui Da nossa assessoria Para a gente também Muito obrigado a todos Boa noite Obrigado 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 Obrigado